Agora, Pablo, venha bem, quando você vai pra uma equipe dessa, você não pode também ficar nervoso, achando que não dá, que não dá. Você tem que chegar e mostrar a personalidade. Tá preparado pra isso? Tô preparado pra isso, eu tô focado no meu trabalho. Sempre quando eu entro dentro de campo, procuro dar o meu máximo. Agradeço a todos que me apoiaram, eu acho que eu tenho isso. Essa inspiração dos meus familiares também, que sempre me apoiam. Quero agradecer a minha família, que estão sempre me apoiando. E você, só um instante, você pesca mesmo ou é conversa do caminho, você é só? É verdade, quando eu tô de folga, eu chamo meus amigos pra pescar, a gente brinca e tudo, mas quando eu tô de folga, eu procuro pescar. Agora eu vou lhe fazer um pedido, antes de você ir embora, eu queria que você pegasse o barco do seu pai e fosse pegar umas cavalazinhas pra no ar, porque depois do programa desse, uma cavalazinha torrada, cai muito bem, viu, Pablo? Passa a bola pro Brandão, eu peço desculpa pro Brandão, que foi se você ver um gol em cima do time dele. Ele tá emburrado com você, viu? Tô não, até porque a gente deseja, primeiramente, boa sorte ao Pablo. E naquele jogo, pastor, foi um jogo que o Guarani foi campeão, né? O Guarani foi campeão, foi. Acabou, me parece, ganhando nos pênaltis e ganhou o tipo. Na Copa do Torneio do Interior. Sub-18. Não, não, Torneio do Interior, Copa do Inter. Esse gol ali foi... Campeonato Cearense. Copa do Interior. Tá bom, não parecesse. Copa do Inter. Ah, foi isso que eu tava naquele jogo lá, foi o 2x2 ali. Foi o 2x2. Ah, exato, tá certo. Foi aquele moreninho que... Mas nos 4x0 em Juazeiro que derramou o seu choque. Estava também? Foi aquele golzinho que você derrubou o seu choque na hora. Não, tá certo. Não, então... Muito bem, realmente foi os 2x2, tá certo. O Guarani tava ganhando 2x0, não deixou o 5x0 para 3x0 por pouco. Não fizeram o terceiro, né? E lá em Juazeiro depois, já que eu sou o Guarani, o Guaraju conquistou. Mas o assunto aqui é a ida do Pabllo pra Itália. Pabllo, só duas perguntinhas básicas. Você sabe qual é a cidade que você vai? Já tá sabendo qual é a cidade ou ainda não. E qual é o seu... Quem é o seu ídolo? Qual é o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, é o Luiz Fabiano? Qual o jogador que você se espelha assim, que você se inspira pra fazer suas jogadas? Acho que o Adriano, Imperador. Rompedor. É. Muito bem, tem bom gosto. Pensei que o Brandão pensou que você dizia que era o Geraldinho e você era mal. Agora, me diga uma coisa, Pabllo. Você tem uma ajuda muito grande. Desde o início eu vejo ali o Nilson, que é uma pessoa que é um representante comercial. É uma pessoa que eu vejo numa luta danada, levando você, chuteira, etc, medicamento, e levando para os trigo. Você tem que agradecer esse cidadão aí, que quando você ganhar um dinheirinho, não vai deixar de reconhecer o Nilson ali não, viu? Se não, a vaca vai para o Breve. É uma pessoa muito boa, ele sempre está procurando me ajudar. Eu só peço a que Deus abençoe ele cada vez mais nessa carreira que ele tem. E o Carlinho Vicensório, que ele levava você para o Cruzeiro, você disse que não ia não. Ia ser artilheiro do Ferroviário e não foi mesmo, não. Naquele tempo eu estava empolgado com o tempo do Ferroviário, não queria sair de lá. Estava vivendo uma ótima fase, mas acho que não era para ser naquele tempo. Tanto que você foi o artilheiro do Sub-18, né? Fui artilheiro lá. Deus me abençoou lá e eu acho que essa é a hora que eu estou deixando me abençoando e eu acho que é essa que chegou a hora, né? Pablo, você tem uma grande vantagem. Você se espelha no Adriano, no futebol dele, mas não quer fazer as coisas que ele faz. Estou vendo você aqui muito bem arrumado. É evangélico. É evangélico, não tem negócio de brinquinho, porque o jogador hoje tem mais adereço do que futebol. Então você não tem negócio de brinquinho, está todo arrumado direitinho. Como é que é a sua vida? Inclusive tem criança assistindo o programa, por isso eu gosto de sempre tocar nesses pontos. Como é que é a sua vida fora de campo? Isso é que interessa também você como cidadão. Como é que é a sua vida fora de campo? A minha vida fora de campo, primeiramente eu agradeço a Deus por servir a ele, de falar do amor de Cristo. Eu acho que ele está me honrando, me dando essa oportunidade, eu só tenho a agradecer. Porque Deus sempre está comigo, sempre me dando força. Eu acho que esse é o motivo que eu nunca desisti e eu só tenho a agradecer. E o conselho que você daria para o garotinho que começou pequeno como você? Tem menino me assistindo agora, tem garoto que está assistindo agora. Quer ser jogador, o que você diria para esse menino? É só ter força de vontade e buscar a Deus, que Deus vai honrar no momento certo. Muito bem. E você também é importante, você falou aqui, você frisou. O bom relacionamento que você tem com seus familiares, a família é a base de tudo. Você tem isso aí, né? É. Minha família sempre, no começo, ficava meio assim, porque quando eu comecei a viajar, muito jovem. Aí quando eu fui para me viajar a primeira vez, ficaram meio assim. Mas eles viram que era a minha profissão, entenderam e estão me apoiando cada vez mais. Agora mande um recado para o Tiroga, diz que pode vir quente que você vai ferver daqui para lá. Diga aí. É, se que eu chegar aí eu vou arrebentar, vou dar o meu máximo e espero que eu seja feliz, que Deus me abençoe mais uma vez. Muito bem, Pablo. Ele vai lhe abençoar que você merece. Você é um cidadão, você é um garoto jovem, 17 anos. E vai vencer. Nós torcemos pelo seu sucesso. Gostamos de pessoas assim. É, continue aí que nós vamos dar sequência ao programa, mas você pode permanecer na base.